No livro de Salmos, no capítulo 13, diz o título da palavra. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumine os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não dia, prevaleci contra ele. E os meus adversários, senão alegre, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Salmo de Davi. Todos nós sabemos a história desse homem, desse rei. Um homem poderoso, um homem guerreiro. Um homem de vencer muitas batalhas. Um homem sábio, preparado para a guerra. Um homem que foi ungido. Um homem que não tinha destreza algum, por ser pequeno, de estatura. Um homem do campo. Um homem que muitos julgavam despreparados. Um homem que não tinha como assumir como um rei. Quando Samuel o unge para rei. Quando Samuel o unge para rei. Ele estava no campo, trabalhando. E ainda, Israel tinha um rei chamado Saul. Um homem que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Um homem que tinha se corrompido, ele e a casa. Então, não tinha como ele assumir esse papel de rei. Mas que Deus já tinha um plano na vida dele, que através dele, livraria o povo de Israel. E daria vitória nas mãos dele, para que Israel fosse abençoada. Para que o povo de Israel fosse abençoado. Davi seria um canal de bênção, na vida desse povo. Davi seria o homem escudeiro. O homem que tomaria sobre as tuas mãos, a vida do povo de Israel. E sobre as tuas mãos, Deus daria vitória. Para que ele defendesse esse povo. E sobre as mãos de Davi, Deus daria um gigante. E que ele seria vencedor nesta guerra. Muito simples. E em poucos minutos, teria uma vitória. O homem que sobre ele, colocaria uma nação. E como fez? O homem que sobre ele, estava o desejo de conquistar a vitória. O homem que sobre ele, estava o desejo de estar na presença de Deus. Mas, que também tinha os problemas rotineiros da vida de qualquer ser humano. O desejo pela carne. O sentimento pela carne. O desejo de ser um pouco, vamos dizer essa palavra, ganancioso. Que traz a carne para nós, rebatendo contra o Espírito Santo de Deus que há em nós. Que é o desejo carnal. Todos nós conhecemos a história onde ele tem um envolvimento. Como a mulher, como a esposa. De um dos guerreiros. Todos nós sabemos. Então, um homem preparado para a guerra. O homem que Deus deu muitas vitórias. O homem que foi ungido para ser o rei em Israel. E que tinha um projeto maravilhoso que teve, que aconteceu. Um homem preparado para tudo. Mas que não estava preparado para o desejo carnal. E aonde entra a coisa sobre a nossa mente. Que causa o pecado chamado consciência. Desceu no coração, se transforma em pecado. Consumado. Vê-se a fraqueza sendo exposta sobre a vida dele. E com os adversários que se aproximam. E ele com aquele peso e aquela responsabilidade de defender o povo de Israel. Tendo sobre ele um pacto com Deus. Tendo sobre ele a intimidade que só crescia a cada dia. E o pecado que o afringia. Imaginamos como ficava a mente de Davi. De um lado eu tenho inimigo a vencer. E de um outro lado eu tenho um inimigo maior chamado carnalidade. Desejo. A vontade de estar fazendo coisas que a carne me oferece. E logo mais a frente eu tenho uma responsabilidade chamada responsabilidade espiritual. E sobre as minhas costas um peso chamado nação. Glória a Deus. Está entendendo a palavra? Eu tenho quatro lados sobre a minha vida. E todos me oprimem. Todos têm uma responsabilidade. Todos têm um mesmo intuito. Que eu tenho que lutar. Eu tenho que guerrear. Eu tenho que vencer os medos. Eu tenho que vencer os desafios. Eu tenho que me vencer a proposta da carne. Eu tenho que vencer a responsabilidade de uma nação. A qual fui designado rei. E o que que ele faz? Glória a Deus. Ele ora. Ele roga. E ele recorre a Deus. Para que Deus possa tomar a decisão. Para que Deus possa o ajudá-lo. Para que Deus possa estar à frente dos problemas. Irmão. Irmã. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você não somos diferentes. Temos sobre a nossa vida. Uma família. Que de um lado nós temos uma responsabilidade. E ensinar os nossos filhos. Cuidar da esposa. Cuidar do esposo. Prover para a nossa casa. Abençoar a nossa família. Através do trabalho. Através do estudo. Através da luta diária. E além disso. Eu tenho que cuidar do meu filho. Dar testemunho para ele. Ensinar para ele o caminho. Cuidar da minha esposa. Tratá-la bem. Cuidar do esposo. Recebê-lo bem. Dar atenção a ele. E por outro lado. Eu tenho a minha vida espiritual. Que ela precisa andar junto com o material. Porque eu e você servimos o Deus. Nós temos que dar testemunho da graça. E do outro lado. Eu tenho a vida espiritual. Que é a responsabilidade. Que é a que eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que louvar a Deus. E mostrar para a minha família. Para os meus filhos. Que vale a pena estar na presença de Deus. Mas sobre as minhas costas tem um peso. Chamado. As preocupações do dia a dia. A prova. A angústia. O sofrimento. A enfermidade. A calúnia. A perseguição. O desafio da vida. O desafio para me enfrentar o meu trabalho. Alguém que me afronta lá dentro. A empresa que não vai bem. E a minha mente vai se conturbando. E mais a frente nossa. Eu tenho a minha responsabilidade espiritual. Começando de mim. Eu tenho uma irmandade para cuidar. Eu tenho um culto para atender. Eu tenho um instrumento para tocar. Eu tenho que atender o pobre necessitado. Eu tenho que falar com quem está enfermo espiritual. Mas você na tua casa. Tenha a responsabilidade espiritual de ir para a igreja. De congregar. De estar na presença de Deus. De louvar o nome santo do eterno Deus. De falar da palavra. De pregar o evangelho para os teus filhos. E no teu rosto não pode transparecer essa dificuldade. Irmã, irmão. Glória a Deus. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida de todos nós. Não estou pregando sofrimento não. Mas estou pregando para você. A união de todas as coisas. Que forma eu e você. E quando chegamos dessa situação. Só tem uma saída. Glória a Deus. Quando nós debatemos de um lado. Que os filhos tem problema. Que a casa precisa ser restaurada. Mas do outro lado eu tenho os meus problemas também. E sobre as minhas costas. Sobre os meus ombros. As coisas que não vai bem para mim. Lá no trabalho. Dirigindo a mim. A dificuldade. A responsabilidade de uma família. E sobre a minha frente. Ainda sou cristão. Tenho que dar testemunho da graça. Junta tudo. Aonde eu e você chegamos da palavra. Como Davi fez. Eu preciso de uma saída. E a única saída é. Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. De frente a um mar de problemas. De frente a um desafio da vida. E que se forma a material. A espiritual. A conjugal. A paternal. A maternal. A profissional. A amorosa. A afetiva. Que nós deixamos numa situação. Nenhum bolo. Senhor. Agora é só tu na minha vida. Assim foi Davi. A mesma situação. Que eu e você. Nos damos deparando. Num momento só. E o que ele faz? Davi. Na sua extrema tristeza. Recorre a Deus. E confia nele. Irmão. Olha o título. Ele recorre a Deus. Mas confia nele. Ele recorre. Ele busca. Ele ora. Ele pede. Ele clama. Ele implora. Mas confia. É eu assim e você. Quando nós achamos que não tem mais jeito. Glória a Deus. Que juntamos todas as partes na nossa vida. E deparamos com o problema. Aonde não tem mais solução para nós. Que não tem mais saída. Que ouvimos a palavra. E que acreditamos. Mas não era a nossa vez. Era do vizinho. E quando nós deparamos com a situação. De frente a um problema que não tem saída. Nós recorremos a Deus. E confiamos nele. Se você estiver confiando em Deus. Preparado. Deus dará vitória para nós. Glória a Deus. Quem foi Davi. Depois de tudo isso. O homem honrado. O homem que se levantou. O homem que teve várias vitórias. O homem que tirou o povo da escravidão. Que ganhou muitas batalhas. Um homem que derrubou o gigante. E se você crer pela palavra. Glória a Deus. Pode levantar o gigante que for. Recorrendo a Deus. E confiando nele. A vitória é certa. Glória a Deus. E ele pede. Até quando. Te esquecerás de mim. Senhor. Para sempre. Até quando. Esconderás de mim o teu rosto. Essa é uma pergunta. Essa é uma. Indagação. Essa é uma pergunta na oração. Eu quero uma resposta. Eu exijo. Uma resposta. Eu preciso saber. Até quando vai tudo isso? Até quando eu vou enfrentar tudo isso sobre a minha vida? Até quando vai tudo isso? Mas ele anelava no Senhor. Não foi uma cobrança. Ele só queria uma resposta. Eu só quero saber até quando vai. Mas porque eu sei que vai ter um fim. Irmã. Irmão. Se quando você perguntar para o Senhor. Até quando vai? Porque você sabe que tem um fim. Porque quantos caminhos te levou a tudo isso? Quantas vezes você parou na beira do caminho? Respirou? Parou para pensar? Mas que Deus já tinha feito coisa atrás. Enquanto você pergunta. Deus responde. Glória a Deus. Enquanto você clama. Você ora. Você pede. Deus tem portas preparadas. Deus tendo portas abertas para você. E para resolver o teu problema. Glória a Deus. E o caminho acontece. Quem pede encontra. Quem bate e abre. Glória a Deus. Aleluia. Quem exclama. Pede sem saída. Precisa de uma resposta. A resposta vem. Está perto. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser que amanhã. Quando as portas se abrirem pela manhã. O teu recado positivo vem. Está aqui. É teu. Toma. Pode adquirir que é seu. Glória a Deus. Até quando Senhor. Esquecerás de mim. Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto. Mas ele pergunta. Ainda fala para sempre. Porque parece que é para sempre. Estou esperando há tanto tempo. Mas esqueceu que Deus já tinha dado vitória. Entre um milhão. Escolher um pequeno no meio de um lugar. Sem saída. Pastor de ovelha. Só ali Deus já tinha dado uma vitória. Se parasse por ali. Já estava no lucro. Glória a Deus. Aleluia. Quanta gente importante. Quando o povo de Israel precisava de um rei. Coloca qualquer um. Samuel disse não. Ah não é preciso de um rei. Não. Não é tempo ainda. Mas há que se expede. Põe Saul. O que aconteceu com Saul? Se corrompeu. É o afoito. É o desespero. No desespero só faz loucura. Faz coisas que não servem. Faz coisas que não prosperam. Faz coisas que não vai para frente. Irmã. Irmão. Não haja no desespero. É no tempo de Deus. E não no nosso. Quem age afoito no desespero. Quebra a cara. Dá errado. E depois culpa a Deus. Calma aí. Glória a Deus. Até quando consultarei com a minha alma? Tendo tristeza no meu coração. Cada dia? Consultar com a alma. Abrir o coração. Exclamar com Ele. Abrir o sentimento. O mais profundo ser. O mais profundo ser. Para mim falar com Deus. De alma e de coração. Exclamar com Ele. É chorar. É rosto no chão. É porque já está humilhada. Humilhado. No pó da terra. Sem mais saída. De todo lado que a gente olha. Não tem saída. Corre para um lado. Corre para o outro. Busca isso. Busca aquilo. Pede aqui. Pede lá. Não tem saída. Bate numa porta. Está fechada. Bate na outra. Está fechada. Não é irmã? Irmão. Vai para um canto. Está fechado. Vai no outro. Está fechado. Será que é o jeito que nós estamos orando? Será que é o jeito que nós estamos pedindo? Será que nós estamos adquirindo a bondade de Deus. Através da nossa bondade. Qual é? É derramando a Deus. É chorando. Se precisar pôr o rosto no chão. Põe. Glória a Deus. A humilhação. Até os pés de Deus. Pedir para que Ele abra a porta. Para que Ele prospere. Para que Ele mude a tua história. Deus tem tudo isso. Mas é o jeito de nós pedir. É o jeito de clamar. Mas tem que ter intimidade. O teu coração está preparado. Para receber o que é do céu. Receba. Glória a Deus. Aleluia. Mas a intimidade. A tua ligação. É o teu sentimento. É derramar o espírito. É derramar o coração. É sentir Deus na vida. Abrir o coração. Preparado. Senhor. Estou pronto. Entra. Mas Senhor. Se eu não estiver preparado. Muda a minha história. Coloca intimidade. Sentimento de compaixão com o irmão. Sentimento de desejo. Está na tua presença. Eu me dou e me rasgo a ti Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coração preparado. Coração derramado na presença de Deus. É com o rosto no chão. No pó. Humilhados. Nenhum favor que Deus faz para nós. Nós merecemos. Tudo é favor imerecido. Nós erramos. Nós pecamos. Nós fazemos tudo de errado. Eu e você desagradamos a Deus. Eu e você desagradamos a Deus. Em qualquer momento da vida. Se está escrito que a nossa mente peca com consciência. Irmão. Imagina o coração como deve estar. Imagina o coração como deve estar. Glória a Deus. Se nós alcançarmos algo da mão de Deus. É porque ele teve misericórdia. E só há misericórdia de Deus em nós. Se eu e você estivermos debaixo da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E essa misericórdia é conseguida através da nossa santificação. Da nossa busca. Da nossa santidade. De o coração estar preparado. De a nossa mente estar preparada. De nós estarmos limpos da presença de Deus. E se ao ver em nós crédito com o céu. Deus derrama para nós o que é dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Derramar a alma. Até quando consultarei como a minha alma. Consultarei. Se derramar na presença de Deus. Se entregar a Ele. Viver em comunhão 24 horas por dia. Mesmo que a prova nos assola. Que o teu problema seja difícil. Que nós não encontramos mais saída. É difícil irmão. É difícil. Faz uma análise na tua consciência. E agora. Tudo que nós estamos passando. Viver 24 horas em comunhão com Deus. Parece que cada dia que passa. Mais dificuldade vem. Quando nós pensamos que está tudo certo. Vira tudo ao contrário. Eu quero ver derramar a alma na presença de Deus. Está vendo como é difícil? Pensa agora contigo no teu coração. Você consegue agora. Com tudo que você está fazendo. Fazer um pacto com Deus. 24 horas. Eu quero derramar minha alma para Deus. Irmão e irmã. É difícil. Glória a Deus. Mas a palavra ensina para nós. Aleluia. Deita numa cama o Davi. E rola para um lado e para o outro. E derrama a alma. E chora. E pede. E entra em conserto com Deus. Se santifica. Se humilha. Se consagra. Se esconde em caverna. Deus busca a Ele. Glória a Deus. Se esconde nos cantos das florestas. Deus busca a Ele. Irmão. É assim que Deus faz com nós. Quando Deus tem coisa na nossa vida. Ele leva nós na presença dEle. Modifica a nossa história. Põe prova em nós. Para ver até onde eu e você chega. A prova irmão. Quantas vezes você já ouviu falar. Essa enfermidade não é para morte. Mas é para honra e glória do meu nome. Sabe por quê? Porque Deus faz nós sacrificar carne. Para santificar o Espírito dEle em nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus prova a nossa vida. Arranca o que nós temos. Quantas pessoas estão sólidas. Preparadas financeiramente. E que tudo muda. Porque quando estava na riqueza. Não louvava a Deus. Mas depois da pobreza. É Deus. É Deus. É Deus. 24 horas. Sabe por quê? Quando Deus quer transformar a vida do homem e da mulher. Põe a mão nele e nela. Para estar na presença de Deus. Que eu e você possamos estar preparados. Para receber o que é do céu. Glória a Deus. Aleluia. Atenta em mim. Ouve-me. Ó Senhor. Meu Deus. Alumi os meus olhos. Para que não aborreça. Adormeça na morte. A angústia de morte já tomava. A angústia. De desespero. De se jogar para a morte. Mas ele tinha medo. Então ele pedia para Deus. Alumiar os olhos dele. Para que ele não viesse morrer. Para que ele viesse viver os melhores momentos com Deus. Deus, irmã. Aleluia. Na tua angústia. Glória a Deus. Quem sabe. Alguém que está aí do outro lado. Que você já pediu até a morte. Que não aguenta mais o sofrimento. Senhor. Para me viver assim. Senhor. Prepara o meu espírito e a minha alma. E me leva. Não dá mais para viver assim. Senhor. Eu não aguento mais tanta coisa sobre a minha vida. Quem sabe. Quem está do outro lado. Já passou por isso. Mas agora. Por esta palavra. Deus está repreendendo o espírito de morte sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Pode estar pairando no ar aí. Um espírito de morte. Que você está achando que os teus dias estão contados. Não está. Deus tem muita coisa na tua vida. Para cumprir a palavra dele. Não mente. E vai cumprir na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não tem morte aí não. Está expulso agora em nome do Senhor Jesus. É vida e vida com abundância. Sai da casa da minha serva. Espírito de morte. Sai agora. Glória a Deus. Aleluia. É vida, irmão. É vida, irmão. Com abundância. Todo espírito de morte que atormenta a tua vida. Tua casa. Vai sair em nome do Senhor Jesus. Aí é para ter vida. Aí é para ter vida. É vida com abundância. Aí é para ter o pai, o filho e o Espírito Santo. Quem rege a tua história é Deus. E não o homem. Glória a Deus. Pode ter colocado um veredito sobre a tua saúde. Que não tem mais jeito. Mas Deus transforma isso aí em vida. Glória a Deus. Aleluia. Todo espírito de morte. Sentimento de morte. Sentimento de algo que foi feito contra ti. Deus está quebrando agora. Glória a Deus. Aleluia. Os teus ossos serão... Aleluia. Libertos em nome de Jesus Cristo. Vai ter uma limpeza deste sangue aí que precisa. Uma restauração na tua saúde. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que você sente crescendo de dentro de você. Que parece que vai te matar. Que está te sufocando. Que está tirando o teu fôlego de vida. Não está. Glória a Deus. Aleluia. Deus fará uma grande obra de transformação na tua saúde. Você tem muito tempo para viver. Você tem muito tempo para ficar na graça de Jesus Cristo. Você tem muita coisa para ver acontecer sobre a tua vida. que morte e que nada. Que morte e que nada é vida. Glória a Deus. E com abundância. Você tem testemunho para contar sobre o que está acontecendo na tua vida. Deus vai te libertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem. Vindo eu a vacilar. Aleluia. Aleluia. Nós como os cristãos. Servos e servas de Deus. A nossa maior preocupação. Deveria ser. Mas tem muitos que eu sei que é. Pelo menos de mim é. Testemunho. Testemunho da graça de Jesus Cristo. Como que deve ser, irmão. O homem que está sempre na igreja. Uma mulher de Deus que está sempre na igreja. E que de repente perde. Aleluia. Já aparece. Mas não demora pouco. Aparece dois ou três para aportar. Mas está todo dia na igreja. Está aí agora passando fome, necessidade. É. Falou que estava tão bem. Tão certinho. Que Deus estava na vida. De repente está aí todo arrebentado. Cheio de problemas de saúde. Nós nos preocupamos é com o inimigo. Não nos preocupamos com a vitória. Glória a Deus. Nos preocupamos com o que os outros vão pensar. Não que nós vamos viver em Cristo. Se preocupe o que Deus tem para ti. Que é o melhor. Se preocupe em servir a Deus. E abraçar a todos. Glória a Deus. Se preocupe em estar na presença de Deus. E fazer o teu melhor. Que Deus prepara o que você precisa. Não se preocupe que os outros vão pensar ou deixar de falar. A tua mente tem que estar ligada em Deus. A tua comunhão tem que estar ligada em Deus. Preocupe em dar testemunho. Não que os outros vão falar ou deixar de falar. Se perder porque foi preparação de Deus. Aleluia. E se ganhar nós estamos em Deus. Também é a mesma coisa. Deixa que falem. Glória a Deus. O importante é o que está no teu coração. O sentimento teu. E a intimidade com Deus. Aleluia. Para falar tem boca. Mas para pensar quem põe é Deus. A sabedoria. Que essa sabedoria possa cair no teu coração agora. Aleluia. Para nós ser sábios. Para designar e saber os espíritos que estão te rodeando. E expulsar de perto de nós. Aleluia. Tudo aquilo que for enfraquecer o nosso espírito. E a nossa comunhão com Deus. Que possa sair da nossa vida através dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação. Meu coração se alegrará. E vem a profecia. E vem a palavra. E vem a certeza. E vem aquilo que nos segura. Que nos fortalece. Eu tive prova. Passei por dificuldade. Eu desentendi. Eu fiquei desempregado. Eu passei por necessidade na minha casa. O meu sapato furou. A minha roupa ficou velha. Eu fiquei doente. Mas depois de um tempo. Eu conquistei de novo. A porta fechou. Quando eu cheguei aqui na igreja. Eu lembro. Teve um problema com o Bruno. Com a tua esposa que ficou desempregada. Lembra disso? A esposa ficou desempregada. Ela ficou muito triste. Não é Bruno? Ficou bem triste. Por causa daquilo. Que eles eram abençoados no meu trabalho. E a esposa ficou triste. Daí passou um tempo. Deus preparou uma porta melhor. Não é Bruno? Melhor ainda. Para ela. E hoje. Eles são prósperos. Tem um filhinho abençoado. A esposa teve aí domingo. Filhinho correndo para os corredores aqui. Está tudo bem. Deus está abençoando grandemente. É isso. Todos nós é isso. Imagina se ele estivesse desanimado. Ah, mas eu não vou mais para a igreja. Eu ouvi tanta palavra lá. Isso é tudo confusão. É tudo coisa que falam. Ou a esposa estivesse desanimado. Deus tinha aberto a porta para ela? Não. Não tinha abençoado. Tudo é bênção de Deus na nossa vida. Hoje nós estamos lá em cima. Hoje ele está empregado. Ela está empregada. Pode ser que amanhã as portas se fechem. Mas ele vai pensar o quê? Eu estive lá. Perdi. Deus abriu a porta para minha esposa melhor. Se fechar essa. Nós passamos um tempo. Mas é o seguinte. Vou orar. Senhor. Hoje está vendo o que está acontecendo. A porta fechou. Abre as portas. Por que, Senhor? Nós já estevemos do outro lado lá. Aconteceu. Deus abriu a porta. Abre. Deus abre. É assim que Davi fazia. Exatamente assim. Irmã. Irmão. Pare de reclamar. Você nunca teve uma dificuldade a vida toda. Se você chegou até aqui. Porque Deus te carregou. Todos nós já temos momentos bons da nossa vida. E se hoje algum de nós passa por uma prova. Essa história muda. Então nós já ouvimos quantas vezes. O próprio mundo dizer. A vida é uma roda gigante. Glória a Deus. Mas quem está na palavra. Não vive de sorte ou azar. Vive nela. Porque o mesmo Deus que permitiu a porta fechar. É o mesmo Deus que abre outra melhor. Glória a Deus. Aleluia. Tenha isso na tua vida. Tenha isso na sua sã consciência. No teu coração. Na tua alma. O mesmo Deus que teve ontem. Operando na vida do Bruno. Na minha. Na sua. Vai continuar operando. E vai ser para sempre. Porque é o Deus que provê. É o Deus que abençoa. É o Deus que nos alimenta. É o Deus que nos edifica. É o Deus que restaura aquilo que está destruído. Glória a Deus. Creia na palavra de Deus. É só uma marola. É um acontecido. Daqui a pouco tudo isso passa. Deus está na minha. Na tua. Na nossa vida. O Deus que abre a porta. É o Deus que fecha. É o Deus que prepara. É o Deus que não deixa nós passar fome. E se Ele permitir. Alguém vai na tua casa. E dá o que você precisa. Porque Deus ordena. Porque você precisa viver o sobrenatural de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. É fácil nós abrir a boca. E ficar reclamando. 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 Falando. 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 Como se hoje fosse o último dia da vida. Como se hoje tivesse acabado tudo. Não tem mais jeito. Mas morreu. Acabou. Não. Você está vivo. Você está viva. Se fortifique em Deus. Quantas coisas você já passou. Se desse para numerar. Você ia ter pelo menos. No mínimo umas dez. Quantas coisas Deus já fez na tua vida e na minha. Irmã. Irmão. Chega de tanto choro. É para frente que se ame. É uma palavra de ânimo. Através da oração. Você pediu. Você clamou. Você já chorou. Agora é esperar Deus trabalhar. Glória a Deus. Você já entregou na mão de Deus. Aleluia. Agora é trabalhar. É esperar. É ver Deus cumprir. Mas Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus prometeu tanta coisa na nossa vida. Confia. Acredite. Deus é poderoso. E muda a tua história. A minha é tua. Glória a Deus. E aquilo que não tem amanhã passa a ter. Irmã. Aquilo que não possui amanhã passa a possuir. Aquilo que não tem mais casamento. Deus restaura. Glória a Deus. Aquilo que o filho está jogado no mundo da droga. Deus traz para dentro. É só você crer, acreditar. Sem confiança, irmão. Não dá para continuar andando. Sem crédito você não alcança. Como eu tenho crédito. Está orando, é pedindo, consagrando. Mudando a tua vida. Glória a Deus. Preparando o teu coração para receber o que é de Deus. A palavra ensina para nós hoje. Ser crente de verdade. Viva Deus a toda estante. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vai precisar o que você precisa. Vai realizar o teu sonho. É só mais um probleminha. Daqui a pouco isso passou. Deus está na tua vida. Está do teu lado. Vai pegar na tua mão. Sinta ele agora pegando a tua mão. Carregando-se. Vamos, minha serva. Está desanimado. Cansado. Parado. Chega. Não é para parar no caminho. Dá tua mão aqui. Eu vou te carregar mais um pouco. Eu trouxe você até aqui. Não vai ser agora que eu vou te abandonar. Eu sei que você é fraca. Que você é fraco. Pequeno. Pequena. E na hora que precisa de um empurrão. Sinta aí agora a mão de Deus chamando. Vem. Vem. Para de ficar no caminho. Chega de reclamar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu confio na sua benignidade. Na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor. Porquanto me tem feito muito bem. Aí. Confirmou? Você é grato, Bruno? Muito grato. E a tua esposa? Vou falar para você uma coisa que eu ainda não falei. Que bonita a tua esposa cantando no domingo lá. Eu vi ela várias vezes dando glória a Deus. Porque ela gosta disso aqui. Se você tivesse uma parceira do teu lado. Uma esposa aqui. Falasse. Que adianta você ficar na igreja 24 horas. Que nem você fica. Você fica aqui. Você ainda está entristecido agora? Mas porquê? Porque você foi um canal de bênção. Ela viu que Deus está na vida de vocês. Ela viu que Deus opera com vocês. E se amanhã levantar alguma coisa difícil na tua vida. Deus prepara para o que vocês precisam. É assim, irmão. Que nós precisamos. Que a esposa seja alavanca para o esposo. Que não leve ele para baixo. Glória a Deus. Não sei porquê. Deus tomou esse caminho. Sabe, Bruno. Tem gente que fica em casa. E agora? Olha como nós estamos. E agora? O que nós vamos fazer? Olha você serve a Deus. Olha você está todo dia na igreja. Você toca. Você ora. Você prega. E agora? O que nós vamos fazer? Para que isso, irmã? Irmã. Para que isso? Seja coluna na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. E o esposo que cobra tanto da esposa. Deixa o cabelo crescer. E faz tanta oração. Você se entrega tanto a Deus. E nós estamos nessa prova aqui. Patinando. Não sai no mesmo lugar. Não é porque a palavra mudou não, irmão. É porque faz parte da sua reclamação. Sabe porquê Deus está mandando essa palavra agora? E mudou o foco um pouquinho para o casal? Porque Deus ouviu a oração da tua esposa. Que você só reclama. Que você só fala. Que você não tem iniciativa. Prepara a tua vida espiritual, irmã. Você precisa, irmão, ser coluna da tua esposa. Irmão. Você precisa ser coluna da tua esposa. Você precisa carregar os teus filhos. Contar mais testemunho na tua casa. Menos reclamação. História triste. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se teus filhos estão cansados. De escutar a história triste de você que é pai e mãe. Teus filhos estão cansados de escutar reclamação, murmuração. Chega. Glória a Deus. Faça a tua casa sólida. Quem edifica a casa é a esposa e o esposo. Não é só uma. Não adianta você jogar a responsabilidade só nas costas de um. Não. Você também tem que enfrentar. Glória a Deus. Aleluia. Quanta coisa Deus já fez no teu passado. Quando você era jovem. Deus tirou você do mundo. De tanta imundice. Pois aí te deu uma esposa e filho. Glória a Deus. Aleluia. Que é testemunho mais lindo que esse. Deus te limpou, te curou, colocou você para servir a Deus. Irmã. Glória a Deus. Você não sonhava em ter uma vida com um esposo tão maravilhoso. Um homem que te respeita. Um homem que te ama. Um homem que trabalha. Um homem que sofre. Só porque teve um probleminha. As portas começaram a fechar. A dificuldade entrou. Você está reclamando. Não dá, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Dá força para ele. Enquanto ele sai entregar um currículo. Você fica em casa orando. Glória a Deus. Enquanto o teu filho está lá doente. Pedindo um alimento que o seu esposo não tem dinheiro para comprar. Ora a Deus. Para Deus mostrar para alguém trazer na tua casa. Seja a coluna e o braço direito do teu esposo. Que Deus muda a tua história e abençoa a tua vida. Glória a Deus. A palavra diz para nós. Aleluia. Que quando nós casamos. Que nós te juntamos. Irmãos. Numa aliança. É formada aqui lá no céu. E a carne torna só um. É o esposo e a esposa que é um só. Então irmã. Tudo que teu esposo for fazer. Seja responsável pela vida material e espiritual dele. Irmão. Tudo que a tua esposa for fazer. Seja responsável pela vida material dela. Porque sem só um. Glória a Deus. Aleluia. E o que une aqui embaixo. Deus une lá em cima. Peça para Deus abençoar a tua vida. Deus vai fazer obra. Quer abençoar a tua casa. Quer unir os teus filhos. Mas depende de você. É oração. Jejum. Clamor. Consagração. Busca. Santificação. Deus vai encher a tua casa de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegou a hora. De você levantar a tua casa. Chega a hora de você edificar o teu lar. Chegou a hora de você ser a coluna de verdade. Chegou a hora de você provar para os teus filhos. Que vale a pena congregar. Chegou a hora irmã. De você provar para o teu esposo. Que todo sofrimento. Toda tribulação. Toda perseguição que ele enfrenta. Todo desafio da vida. Para cuidar de uma família. Valeu a pena. Porque ser uma esposa sincera. Uma esposa que ama de verdade. E que está pronta para servir a Deus. E que está pronta para orar para Ele. Não está dando irmão. Uma hora. Hora duas. Glória a Deus. Não dá duas. Não está funcionando. Hora três. Não está dando as três horas. Faz um propósito. Não está dando os propósitos. Faz jejum. Glória a Deus. Até Deus abençoar. Você quer ver o amor aumentar. É quando nós sentimos na pele do outro. O sofrimento do próximo. Você quer ver? Deus se unir em uma família. É quando todo mundo está em dificuldade. Não tem saída. Junta todo mundo num canto só. Vamos buscar Deus. Enquanto Deus não atender. Nós não levanta daqui. Glória a Deus. Aleluia. Não é que a palavra mudou. É que alguém do outro lado precisava ouvir isso. Não adianta nós exclamar. Dobrar. Implorar. E pedir. Se o coração não está obediente. Se falta algo na nossa casa. Se for para Deus atender irmão. Quem não tem crédito com ele. Que está todo bagunçado. Que a união foi embora. Que a contenda está na casa. Então não vale a pena ser crente. Vamos rasgar isso embora. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra é fiel e verdadeira. As bênçãos eternas lá celestiais. Só vai atingir a nossa casa. Quando o coração está preparado para receber. Enquanto tiver desobediência. O povo vai sofrer por pauta de sabedoria. Entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta irmão. Vai derramar o coração. E pedir. 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 Ouvindo o conselho de sábado à noite nessa igreja. Um irmão veio aqui conversar conosco. E ensinar os meninos nossos. Jovens de madrugada. Fizemos uma vigília aqui. Ele disse assim Bruno. Não adianta. Nós achar que está tudo lindo. Está tudo perfeito. Aleluia. Se no meu coração está corrompido. Eu dobro o meu joelho e não peço perdão para Deus dos meus pecados. E aquilo vai só montuando. Vai montuando. Vai montuando o problema. Em cima de problema. Vai para os livros da crônica. O meu joelho se dobra na igreja. Mas eu não tenho intimidade com Deus. Eu não tenho sabedoria. Eu não tenho entendimento. Eu não tenho obediência. Mas estou pedindo. Estou pedindo. Estou pedindo. Sabe o que é isso? É tentar contra Deus. Eu peco. Eu falo mentira. Eu erro. Eu cobiço a mulher do próximo. Eu faço tudo errado. Mas não peço nem perdão para Deus. Mas deparo com o problema na minha casa. É rapidinho eu viro crente. Rapidinho eu me transformo num santo. Me jogo no chão. E vou chorar. E vou pedir. E aí começo a reclamar. Mas meu coração está cheio de coisas ruins. Eu sofro. Nós sofremos. Palavra para mim também. É para você também Bruno? É para todos nós. São conselhos da palavra. Que é o manual para ir bem sobre essa terra. Não adianta eu vir aqui fazer um bolo bonito. E colocar uma cereja e falar come. Se o morto está morto. Glória a Deus. Se eu vir aqui e falar para ele. Eu tenho um prato de lasanha. Você gosta de qual? A de carne. Me dá dó. Mas ele está doente. E não tem gosto pela comida. O que adianta? É um prato de 10 mil reais. Para ele tanto faz como um copo d'água. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim é Davi irmãos. Ele pedia porque ele tinha crédito. Porque ele se dosbrava. Porque ele tentava. Senhor eu sei que eu errei. Eu me envolvi. Senhor. Tudo isso. Mas me perdoa Deus. Me muda Senhor. Eu quero estar na tua presença. Irmã. Irmão. Faça isso. Como eu vou fazer? Senhor. Eu sei que eu sou errado. Eu falo o que não deve. Eu ajo de maneira errada. Eu penso errado Senhor. Me perdoa. Eu quero que tu atende a minha oração. Faça isso na tua casa. E ela será abençoada. A tua vida vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Morto não faz mais nada. Não tem nem porquê. Para quem está morto. Espiritual. Tem sentido a vida. Tem vontade de nada. Mas quem está preparado. Ou pelo menos tem consciência. Preciso mudar. Ó irmã. Quem só sabe julgar. Reclamar. E nada está bom. Ó. Congregação Cristã no Brasil não serve. A Universal não serve. Deus e amor não serve. A Igreja Batista não serve. Ser católico não serve. Congregar na CCA não serve. Ir para um bando. Seja onde for não serve. Sabe porquê? O problema está em você. O problema está em você. Na tua formação. Sabe quando nós começamos a falar assim ó. Nessa família aqui. Não funciona. Ah naquela também não. O problema é você. É isso que a palavra nos diverte. Nos adverte. Quando nós começamos a achar defeito em muita coisa. O problema está em nós. O problema está em mim e você. Nós recebemos a irmandade com tanto carinho aqui Bruno. Tanto amor. E você pensa que sempre não sai alguém? Sai. E sai falando mal. É assim na congregação. É assim na assembleia. Será que o problema está na igreja povo? Não está. Glória a Deus. Aleluia. A palavra não mudou. É porque eu e você precisamos ouvir isso. Glória a Deus. Nós vem na casa de Deus irmão. Nós oferecemos o alimento. Nós oferecemos um abraço. Nós oferecemos o instrumento de graça. Nós oferecemos até o altar. Quantas pessoas você já viu subir aqui e pregar? Nós oferecemos o tempo para a pessoa orar. Nós oferecemos um banco limpinho. Um banheiro limpinho. Esqueceu tudo. A maioria de nós não sabemos de nada da vida de ninguém. Mas ele senta. Ela senta. Ela sai daqui. Ela vai reclamar. Ela vai para a internet falar mal. Outros que não conhecem a nós. Pega o celular agora no próprio culto acontecendo ao vivo. E está lá. Paz de Deus. É a congregação. É eu estou enganada. Não é a CCA. Aí começa a falar mal. Irmã. Irmão. Se para você não está bom em lugar nenhum. O problema está em você. Por isso que Deus vem dando para o irmão Samuel pregar toda segunda-feira. Sobre a sabedoria. Para você entender o que Deus quer. Para você fazer o que está no teu coração. O bem não faça o mal. Para você entender o próximo. Que você não seja peso para ninguém. Que você possa tirar o que está no teu olho. Para depois apontar o teu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Se você continuar assim. Deus vai se afastando de você a cada dia. Ele é misericórdia. Mas não dá para ficar assim. Glória a Deus. E Deus tira toda a pedra do caminho para passar limpo. Se você continuar sendo pedra da vida de alguém. Deus arranca o ser. Para poder o povo passar limpo. Glória a Deus. Aleluia. É isso irmão. Que nós precisamos ser. A vida está passando. Os dias estão ficando difíceis. Cada dia que passa. E se eu e você ficar aqui só para ser peso. Não serve para nada. Que nós possamos ser livres em Cristo Jesus. Que Deus possa ter livre recurso para operar na tua igreja. Que Deus possa ter livre recurso para operar na tua casa. Que Deus possa ter livre recurso para operar na tua vida. Arrancar tua enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Mas você precisa abrir o coração. Você precisa ser mais amoroso. Você precisa ser mais amorosa. Você precisa entender mais o próximo. Você precisa amar mais quem está do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa derramar tua alma. Que nem Davi fez. Reconheça os teus erros. É o primeiro passo. Reconheça as tuas fraquezas. Reconheça as tuas imperfeições. Eu. Eu reconheço. Tem muita coisa que precisa mudar em mim. Muito. Mas eu sou instigado pelo problema. A dificuldade. O desafio. Até no ministério. Nós precisamos se defender em algo, né Bruno? A gente precisa abrir a boca. Mas você sabia, Bruno? Que até nós abriermos a boca, nós estamos errados. Nós estamos errados. Irmão. Irmã. Ser santo não é fácil. Mas vamos tentar pelo menos? Oh Deus. Não lembro num dia que Deus me deu a palavra assim. Ser santo não é fácil. Mas vamos tentar pelo menos? Vamos fazer um pacto com Deus? Eu e você? Não é momento da oração. Mas eu convido-se, Senhor. Que tu possa nos limpar. Nos preparar, Senhor. Seja, Senhor, na nossa vida. Faça a nós ser santo. Repreende o nosso mal, Senhor. Repreende a nossa mente, Senhor. Eu e essa irmandade junto comigo agora, Senhor. Que tu possa entrar na nossa mente. Preparar o nosso coração para entender tua palavra, Senhor. Nós queremos amar mais. Nós queremos, Senhor, ser mais unido. Nós queremos ser alívio na vida de alguém não peso, Senhor. Por caridade, Senhor. Esteja conosco, nós ajudando. Será que é difícil fazer isso, irmão? Será que é difícil fazer isso, irmão? Não é. Glória a Deus. Aleluia. Peça perdão a Deus. E será tua casa e os teus e você abençoados. Em nome de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.